Olha, eu deveria estar de preto aqui, porque eu deveria estar de luto. Afinal de contas, um vinho que eu adoro, na verdade uma linha inteira vai parar de ser fabricada, que é o Salton Volpe, tá aqui ó, Salton Volpe, rest in peace. Afinal de contas, eles vão parar, não vai ter mais Salton Volpe, aliás já pararam pelo jeito, esse aqui é o último, 2013, por isso que eu tô aqui com ele, é um dos últimos exemplares, esse vídeo aqui pode, isso aqui vai entrar pra história, na verdade, por isso que eu disse que eu deveria estar de preto, aliás, deveria estar de terno, talvez até faça, ou que eu tenha outras garrafas, obviamente, eu não sou bobo, tenho outras garrafas, talvez eu faça outro de terno, pra mostrar a importância disso. Mas a questão é a seguinte, mas você pode ficar tranquilo, na verdade, eles só terminaram o contrato lá com o pessoal do Volpe e o vinho vai continuar, só que vai ter outro nome, e a minha memória de peixe dourado não me deixa lembrar qual é, eles falaram, a gente fez até um wine bar e eu esqueci, se a gente precisa ver isso aí qual é, pra depois a gente saber. Aqui ó, Salton Volpe, Salvinho Blanc, pra mim é um vinho fantástico, adoro esse vinho, eu sei que o pessoal, principalmente aqui no Brasil, gosta, quando fala de vinho branco, gosta de Chardonnay. Eu gosto de Chardonnay, acho legal, mas eu gosto mesmo de Salvinho Blanc, gosto da acidez, gosto daquele aroma de, sabe aquelas coisas mais herbáceas que a gente tem no Salvinho Blanc, eu acho muito legal e acho que esse aqui tem isso muito bem. Tá aí, sem falar no preço, isso aqui custa 30 reais, cara, no site da, bom, no site da Salton, mas se encontra no supermercado, se não for isso é um pouquinho a mais, é um preço fantástico por esse vinho. Esse aqui é super fresco, eu já tô sentindo o aroma aqui, é isso, cara. Tem um pouquinho de, aquela frutinha branca, assim, aquela coisa, mas tem aquele aroma um pouquinho mais herbáceo, tem um toquezinho de maracujá, mas tudo muito leve, bem bacana, uma delícia isso aqui. Isso aqui é pra você ir bebendo, sabe, sem pensar muito. Outro dia eu abri uma garrafa dessa com um amigo e a gente tava conversando, cara, foi a garrafa sem a gente perceber, quando a gente viu já tinha acabado a garrafa. E é assim, é pra ser assim. Maravilha! Tem aquela acidez gostosa, não é super ácido, você não precisa se preocupar se você não gostar daquela coisa super ácida. Isso não é, ele aguenta, você consegue beber bem, mas ele chama pro próximo gole, já vem pedindo mais coisa. Com um queijinho, talvez um queijinho de cabra, frutos do mar aí, uma coisa leve também, vai ficar uma delícia. Então, se você, como eu, gosta do Volpe, gostava da linha Volpe, aliás, o Pinot Noir também é uma delícia, vale a pena, preciso comprar umas garrafas daquele Pinot Noir. Pode comprar, ainda tem, parece que na vinícola, esse vídeo, não sei, se você for assistir ele daqui a um tempo, não vai ter mais. Mas depois vai ter, você vai, acho que é a linha intenso, se eu não me engano, é o que vai ser substituído aí, mas você vai ter essas informações. Mas o Volpe mesmo, vai sumir esse rótulo Volpe. Mas a gente vai continuar com o Salveon Blanc da Salton, que pra mim é uma delícia. Então, eu e minha Kombi ficamos aqui de luto pelo Volpe e até o próximo vídeo. Tchau! Mais um gole? Puta, não falei do tampa rosca, hein? Tchau!